E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela cédula de mil cruzeiros do ano de 1981. Ok pessoal? Vamos então para o vídeo de hoje, passar um pouco mais de informações e também valores atualizados no ano vigente, aqui no caso 2021 para essa cédula aqui, tá? Notem que essa minha está no estado de MBC, tá bom pessoal? Bom, aqui no centro a gente tem a efígie dupla do Barão do Rio Branco, invertidas e opostas, tá pessoal? Assim como os demais detalhes, ok? Eu vou estar aproximando um pouco mais aqui, ó, como vocês podem perceber temos aqui a efígie, um pouco mais aqui embaixo, ó, temos o nome Barão do Rio Branco. Notem que está de forma correta aqui, tá? Mas se você olhar aqui nessa outra parte de cima, ó, no mesmo nome Barão do Rio Branco, está invertido. Então a gente tem que girar a cédula e aí sim consegue ler de forma correta. A mesma coisa acontece com a efígie, pessoal, ó. Se a gente girar, olha só o que acontece, tá vendo? Por isso que eu falo que tem esses detalhes aqui, dessa cédula aqui em questão, tá bom? Vou estar mostrando agora o outro lado, para você estar conseguindo ver bem os detalhes dessa cédula aqui, que ela é da estampa A, tá bom? Vamos lá então, ó. Aqui em cima a gente tem o número de série da nossa cédula em questão, que no caso aqui é o AB8638, tá bom? Lembrando que o número de série são sempre os quatro primeiros números, tá bom pessoal? Mas aqui embaixo, ó, a gente tem as microchancelas, que são as assinaturas. Nota que está invertida, mas se você girar a cédula, aí sim consegue ler de forma correta. Aqui, presidente do Banco Central do Brasil, tá bom? Eu vou afastar um pouco mais aqui, ó, para você estar conseguindo ver bem esses detalhes. Aqui, pessoal, a gente tem teleoditos, tá bom? Delimitação das fronteiras, ok? Deixa eu aproximar um pouco mais aqui, ó, para vocês verem aqui os detalhes. Bom, está aí as informações a respeito dessa cédula aqui em questão de mil cruzeiros do ano de 1981, estampa A. E agora vamos para os valores, como base de referência, o catálogo do ano de 2021, tá bom? Vou começar pelo número de série, que seria sido AB, do 0001 ao 5733, tá bom? Vamos lá, então, ó, no estado de MBC, R$3,00, no estado de Subirba, R$8,00 e no estado de Flor de Estampa, R$20,00, tá? Vamos para mais um número de série. O que eu vou passar para vocês agora é correspondente ao número de reposição, tá? Para você estar conseguindo identificar se a sua cédula é de reposição, você tem que fazer o seguinte, pessoal, ó, olha só. Aqui, ó, temos o número de série, certo? Se tiver um asterisco aqui na frente, significa que a sua cédula, ela é de reposição. Então, são esses números de série que eu vou passar para vocês agora e esses valores, tá? Vamos lá, ó. Número de série de reposição que se inicie do 0001 ao 0003. MBC 15, Subirba 40 e no estado de Flor de Estampa, R$100,00 para uma cédula dessa aqui, com esse número de série que eu acabei de passar para vocês, se for de reposição, tá bom? Vamos lá, então, dar continuidade aqui, mais o número de série, vamos dizer assim, normal, sem ser a cédula de reposição, tá bom, pessoal? Vamos lá, ó, passar aqui para vocês agora os valores, ó, número de série que se inicie do AA, com número de série 1894 ao 1896, tá bom? MBC R$1.500,00, isso mesmo que vocês ouviram, tá? São valores bem altos, se de repente você tiver uma dessa aí, tá com uma sorte grande, hein, pessoal? Subirba 6 mil e no estado de Flor de Estampa, R$15.000,00. Vocês têm que ficar atentos, como eu mencionei, ao número de série da cédula em questão, tá, pessoal? Bom, vamos aqui para mais um número de série, esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora, na verdade, eu vou falar para vocês agora, é o número de série que se inicie do AB 5734 ao 7019, tá bom? Então, MBC 3, Subirba 6 e no estado de Flor de Estampa, R$15,00, tá? Agora eu vou passar mais um número de série de reposição correspondente a essa cédula aqui, tá? Lembrando que cédula de reposição tem um asterisco na frente, tá, pessoal? Vamos lá, então, ó, número de série que se inicie do 0003 ao 0004. Vamos para mais um número de série correspondente aqui a essa cédula, só que é um número de série normal, sem ser de reposição, tá bom? Vamos lá, então, ó, número de série que se inicie do AB 7020 ao 9999. MBC 5, Subirba 10 e no estado de Flor de Estampa, opa, peraí que eu me perdi, deixa eu achar aqui, Flor de Estampa, R$20,00, tá? Para esse número de série que eu acabei de passar para vocês. Vou passar agora mais um número de série correspondente a essa mesma cédula aqui, ó, só que sendo de reposição, tá, pessoal? Vamos lá, então, ó, número de série que se inicie do 0004 ao 0005, MBC 10, Subirba 20, Flor de Estampa, R$60,00, só que no caso, se ela for de reposição, tá? Vou passar agora o último número de série correspondente a essa cédula, ela sendo normal, sem ser de reposição, tá bom, pessoal? Vamos lá, então, ó, número de série que se inicie do BB, tá? Lembrando aqui, ó, que tem que ser B aqui na frente e B no final, tá? E os números de série, os quatro primíduos, ok? Vamos lá, ó, número de série BB que se inicie do 0001 ao 0788, MBC 3, Subirba 6 e no estado de Flor de Estampa, R$15,00, correspondente a esse número de série que eu acabei de passar pra vocês, referente a essa cédula aqui de mil cruzeiros do ano de 1981, Estampa A, ok, pessoal? Bom, desde já quero agradecer a todos que são inscritos no canal, você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam, e se possível, ative o sino porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok? Desde já agradeço a todos e até o próximo vídeo!